Vamos falar de boxe, vamos falar de jiu-jitsu, porque não adianta a gente falar, ó, não lute, né? O pessoal vai lutar, isso é um esporte, enfim, eu não vou discutir o mérito da questão. O que você, como neurocirurgião, recomenda, porque assim, o nocaute é o objetivo da luta, né? E o nocaute é uma concussão, é um trauma leve, se o cara acordar, mas você tem traumas leves. Qual é a recomendação? O lutador foi nocauteado. O que há de recomendação para isso? Pois é, isso é uma situação curiosa, né? Porque o boxe olímpico, você tem que utilizar proteção craniana para evitar lesões mais graves. E o boxe profissional não, você pode socar a cabeça do adversário até ele cair, você vai tentar provocar traumatismo craniano nele até ele cair. Basicamente esse é o objetivo principal do boxe profissional. É o trauma craniocefálico. Isso muitas vezes, há um cenário em que há se negligencia, porque você vai lá, causa o traumatismo, ele cai, é um trauma, tem uma concussão, aí ele levanta um pouco confuso, mas perdeu e acabou. Só que o que a gente sabe hoje, né? Passados todos os anos e com muitas pesquisas, principalmente no grupo Sorano Maqui em Boston e outros colegas que estudam bastante esse tema, mostrando que essa queda, o próximo nocaute, o próximo nocaute, mesmo com intervalos de meses, eles vão ter consequência na vida desse boxer, desse lutador, que vai desenvolver uma encefalopatia traumática, crônica, que leva a uma atrofia cerebral, que leva a sintomas cognitivos, sintomas de memória, sintomas de demência. Demência pugilística, né? Isso, exatamente. Que é o nome, né? Sim, 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 sim. É que no passado a gente usava muito essa expressão demência pugilística. Hoje a gente prefere até encefalopatia traumática crônica, porque aí é resultado, não necessariamente só demência, mas alguns pacientes com transtorno, distúrbio de movimentos. Nós temos três exemplos, né? O Mohamed Ali. Sim. O próprio Maguila, né? Sim, sim, sim. A imprensa divulgou bastante. E o Eder Jofre, né? Sim, sim, sim. São exemplos bem claros. Sim. Isso pode continuar. Então, são exemplos. A gente tem um colega lá no nosso departamento, que é o professor Renato Anguiná, que estuda bastante essa temática, que foi, inclusive, cuidou desses dois atletas brasileiros. Então, realmente é um tema que hoje ganha muita expressão, porque não é só perdi nocaute e sigo a vida e tudo bem. Isso vai ter consequências de longo prazo. Então, se a gente fosse ser racional, esportes como Ultimate Fight, esportes como boxe, jiu-jitsu, deveriam ser minimamente uma proteção crâniana como o boxe olímpico. Exatamente. Isso é um cenário curioso, né? Porque o boxe olímpico, ele é chato, porque dificilmente o lutador cai. Ele perde por pôr, então ninguém assiste. O cara é medalha de ouro de boxe olímpico, não serve pra nada. E o lutador profissional, esse sim, leva muito soco na cabeça até cair e gera todo um debate. Tem uma apresentagem de lutadores que vão pra demência pugilística em decorrência de traumas? Pois é, isso não é tão estudado, não tem uma estatística específica. Talvez nem seja boa. Exatamente, até porque os lutadores se afastam dessa temática, os profissionais estão em atividade franca. As associações em si, elas ainda não sofreram o impacto da pressão social, por exemplo, que a Liga de Futebol Americano sofreu. Então, isso daí, até porque, assim, o futebol americano foi um jogador que assassinou uma pessoa e depois foi se ver que tinha lesões relacionadas ao esporte. Ah, olha só. E aí, isso foi em Boston e gerou toda uma comoção na NFL porque era um jogador que tinha desenvolvido sintomas neuropsiquiátricos em decorrência de concussões repetitivas no esporte americano. E aí, como é que fica isso no tribunal, hein? Pois é, na época isso gerou uma discussão, a pessoa foi condenada, mas levantou a suspeição e aí houve uma pressão midiática, houve uma pressão social muito grande em cima da NFL porque essas informações previamente tinham sido apresentadas por um neuropatologista, que até é motivo de um filme, um filme Concussion, que é protagonizado pelo Will Smith e tal. Então, a partir daí, se teve mais liberdade, acesso aos jogadores para serem pesquisados e, inclusive, trouxe modernidades maiores ao esporte. No boxe ainda existe ali uma caixa preta que fecha um pouco esse acesso. É, porque senão você tira o objetivo do esporte, né? Não, mas depois... Não, sim... Não, sim. Não, sim.